Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você os melhores e mais atuais conteúdos do direito previdenciário. Mais uma segunda-feira, eu estou aqui com vocês, o meu nome é Karen Jobim e hoje vamos trazer dois julgados do TRF da quarta região e um posicionamento do STF. O primeiro julgado trata-se da concessão de licença parental a uma mãe não biológica que não gerou uma criança, mas que era fruto, filha dela, de uma relação homoafetiva. A mãe solicitou a licença parental, que é igual a licença paternidade de 20 dias e pode ser dada aos servidores públicos, justamente por ser ela uma servidora pública pública federal. A União, por sua vez, negou administrativamente. Ela recorreu à justiça e ganhou a causa e a União, então, entrou com recurso alertando que, em primeira instância, havia sido concedido licença maternidade, mas a licença maternidade é dada em virtude do tempo de recesso pós-parto, em que a mãe tem que se recuperar física e psicologicamente da gravidez. E que o ideal, então, seria a licença paternidade no prazo de cinco dias, podendo ser prorrogado por mais 15. O TRF da quarta região concedeu o benefício, no entanto, ao invés de licença paternidade, concedeu a licença parental a essa servidora pública. Lembrando que essa concessão de licença parental a uma mãe não gestante de uma criança e de uma relação, fruto de uma relação homoafetiva, é uma decisão isolada, vai contra a jurisprudência majoritária e, principalmente, a tudo que vem decidindo o TNU. No entanto, com essa decisão nos abre, sim, um precedente. O segundo julgado, também do TRF, aqui da quarta região, trata-se da concessão de BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou chamado LOAS, para uma mulher de 30 anos, portadora de HIV. A mulher é catadora de lixo reciclável, de latinhas de refrigerante, para reciclagem. Mora com a mãe e tem dois filhos pequenos. Por ser portadora de HIV, solicitou o benefício junto ao INSS, que foi indeferido. Recorrendo à Justiça, em primeira instância, também foi indeferido em virtude de não ter sido constatada deficiência. No entanto, ao recorrer da decisão, o TRF da quarta região concedeu o benefício de LOAS e o relator alegou que a deficiência doença não está somente no fato de não conseguir realizar um trabalho ou de não conseguir sustentar a sua família, mas também nos obstáculos criados pela doença para a efetiva participação do cidadão no âmbito social. No caso desta mulher, mesmo sendo nova, com 30 anos, ela tem pouca instrução. E devido a comunidade ainda ter certo preconceito aos portadores de HIV, ela não conseguia um trabalho melhor que pudesse sustentar a sua família, tendo que catar latinhas. E bem o relator disse, se submetendo a contato com agentes biológicos, material infecto, não limpo, o que poderia inclusive lhe causar mal devido a sua baixa imunidade pela doença. Assim foi concedido a ela o BPC ou LOAS, benefício de prestação continuada. E antes da nossa última notícia de hoje sobre o STF, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal e já ativou o sininho. Se você ainda não fez isso, corra! Não perca! Segunda a sexta-feira, Previdência Hoje em 10 minutos. E se você gostou desse vídeo também, deixa seu like pra mim. A última notícia trata-se do STF, que mais uma vez reforçou a impossibilidade de geração de efeitos previdenciários às famílias simultâneas. As famílias simultâneas são aquelas relações de concubinato, relações concomitantes ao casamento. No caso concreto do Recurso Extraordinário 883.168, uma mulher requer pensão por morte de um ex-combatente das Forças Armadas, alegando que viveu com ele maritalmente em um mesmo período que este ex-combatente também era casado. A Justiça Federal de Santa Catarina indeferiu o pedido, alegando que, como não há comprovação da união estável entre eles, a autora também não tem legitimidade na causa para requerer o cancelamento da pensão da viúva. O ministro Dias Toffoli resolveu propor a adoção da seguinte tese. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra pessoa casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal à união afetiva, uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável, ou seja, concubinato não é união estável. Lembrando que ano passado, em 18 de setembro, perdão, 18 de dezembro, finalzinho do ano passado, o STF se manifestou no mesmo sentido no Recurso Extraordinário 1.045.273, quando tratava-se de requerimento de também pensão por morte, alegando-se duas uniões estáveis, sendo uma delas monoafetiva, homoafetiva. Bom, hoje o STF irá julgar esse recurso extraordinário até dia 2 de agosto e será o tema 526 do STF. Eu fico por aqui, se você gostou, deixe seu like e se tiver alguma dúvida, só escrever aqui embaixo, o número dos recursos também estarão no comentário do vídeo e eu espero vocês na próxima segunda-feira. Até mais!